E se vocês não sabem agora, pessoal, o canal tem padrim. Além de continuar ajudando o canal a crescer, vocês ainda têm várias vantagens e levam descontos nas nossas lojas parceiras. Quimero Miniaturas, BG Express, Comitivo dos Dragões, Mercado RPG e Criação dos Mestres. E aí, tranquilo? O Zulka aqui mais uma vez, se vocês não sabem... Oi, eu sou o Zulka. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com o titio, com a titia e até com o seu cachorro. Porque vai com o seu cachorro daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas. Aproveita e escreve ali embaixo também. Já que você está aí embaixo, dá um joinha pra nós e se inscreve no canal. Dá uma olhadinha no nosso padrinho também. No começo do vídeo lá eu já falei que tem um monte de coisa legal. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer mais uma receita aqui no canal, tá? Porque esse é o canal do Cake Boss. Só que não. Então, olha só, pessoal. Há umas semanas atrás, uns meses atrás, uns dias atrás, um tempo atrás, eu deixei aí pra vocês. Vai estar aparecendo aqui em cima, perto dos dadinhos, tá? Como fazer uma wet pellet caseira. Aí, o menino, o japonês mais sexy do Brasil, o Atila Kawahuchi, do canal Pintando Miniaturas. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá no canal desse meu amiguinho. Mostrou esse papel da WIDA aqui numa versão nova da wet pellet. Nós ia copiar o vídeo, nós ia fazer o vídeo da wet pellet também. Eu comprei as coisinhas tudo bonitinho pra fazer a versão wet pellet 2.0, mas só me entregaram o papel. O outro negócio que eu preciso pra fazer não veio. Essa wet pellet aqui, importadinha, profissional, da AK. Que é onde eu vou estar deixando o vídeo? Aqui em cima, perto dos dadinhos. E aí, eu comprei o papel. O que esse papel tem de interessante? Além de ser muito bom pra usar pra cozinhar, esse papel aqui, ele é importado pela WIDA. O material dele só é a WIDA que tá fazendo esse papel no Brasil. Ele é um papel que é mais grosso do que o papel manteiga normal, aquele que a gente acha no mercado. Vendido também pela WIDA, que é aquele da caixinha azul ou que nem no vídeo que eu mostrei pra vocês indicando o papel da Kansom. Esse papel aqui, ele é um pouco mais grosso e ele parece ser, você pega no toque dele, ele parece ser siliconado, tá? Muito parecido com esse papel aqui que eu comprei, né? Eu entrei num site aqui no Brasil que faz importação dessas folhinhas de papel aqui. Fui lá, paguei caro e importei 40 folhinhas. E se a gente for pegar aqui, ó, ambos os papéis são praticamente idênticos. Esse aqui eu acho um pouquinho mais grosso, mas é quase a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, pra ninguém falar bobagem, eu já tô testando esse papel, tá? Eu até vou tirar ele daqui e eu vou refazer o que eu estava fazendo ali. Eu vou pingar a tinta do lado. Então, vamos lá. O que que tem de diferente nesse papel? Eu vou usar os dois, eu vou colocar desse lado aqui o papel importado. Vou colocar aqui o papel importadinho. E aqui, ó, pra vocês não verem que eu tô de gambiarragem. Quer dizer, gambiarra é, né? Porque gambiarra é o que a gente mais faz nesse canal. Eu vou cortar um pedaço do papel da ruída. Se alguém da ruída estiver vendo esse canal e quiser patrocinar nós, pode mandar o papel que nós aceitamos. Então, ali, ó, um pedaço da ruída, papel da ruída. Outro pedaço da ruída, o papel siliconado da AK Interactive. Então, só deixa eu pegar umas coisinhas aqui agora. Ó, tá tudo igualzinho aqui ainda. O que que a gente tem, o que que eu vou fazer de diferente aqui? Eu vou pingar tintas de marcas e consistências diferentes. Essas da MIG aqui, pra quem conhece, elas já vêm diluídas, basicamente prontas pra usar no aerógrafo. Né? E prontas pro pincel também. Eu tenho tintas da Acrylex, sem diluição. Opa, eu peguei duas vezes tinta lá. Tenho essas aqui da Valeu. Por que que eu peguei? Então, eu vou usar aquelas ali. Ó, pessoal, é as mesmas tintas, só que são cores que eu acho que vai ficar melhor na wet, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês dessa wet palette, dessa wet, não, desse papel, é o seguinte. É o comportamento da água em cima desse papel, tá? Ó, ele fica aqui, ó, e ele não é absorvido pelo papel. E você pode esfregar, 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 esfregar o pincel e ele não desmancha. Pra quem já viu os vídeos de pintura e acompanha e já viu eu fazendo isso. Então, os dois papéis têm propriedades iguais quanto a água. São relativamente, vamos dizer assim, hidrofóbicos, né? E a tinta, como é que fica? Eu vou pingar todas as tintas aqui, tá? E já volto. Então, tá aqui, pessoal, as tintas Acrilex, As tintas da MIG, né, mais diluidinhas E as tintas da Valeu, e aqui a mesma coisa, Acrilex, MIG e Valeu, tá? Olha, o que eu gosto de fazer, por exemplo, eu sempre deixo uma gotinha de água em um canto E eu puxo, ó, a tinta, pessoal, ela tem um comportamento onde ela se espalha Aqui, ó, tá? Ó, e ela vai deixando rastros, ela não se adere, ela não gruda e não adere ao papel Eu gosto disso Porque a gente consegue fazer, então Várias e várias diluições Diferentes no papel Eu já vi bastante, algumas pessoas vieram falar pra mim Ah, Azuca, mas ele fica ali com esse primeiro aspecto aqui Que ele não mistura O que que acontece? Pode ser muita água, tá? Ó, se eu for adicionando água aqui Isso aqui vai acontecer Então é legal, ó Aqui, ó, eu tô... Por que que eu tô esfregando e avacalhando a tinta desse jeito? Vai esfregar o papel e mostrar que ele não... É... Arrebenta, tá? Eu posso pegar aqui, ó... Deixa eu procurar aqui que vai ficar aqui embaixo Vai ficar mais fácil Eu posso... O que que eu gosto de fazer nele? Deixo diluições mais grossas pra cima e mais finas pra baixo Porque daí eu consigo vir, ó... E trabalhar com camadas bem finas de tinta Ó, aqui embaixo, onde ele ficou mais molhado, ó... Ele perde um pouco essa capacidade Mas o que que dá pra fazer? Ó, essas aqui já são as tintas mais diluídas Tá, ó... Como elas já são mais diluídas Eu já evito um pouco da água Mas eu consigo vir, ó... E trabalhar... Elas aqui em cima, aqui, ó... Da mesma forma Tá? Ó... Fazendo esses caminhos aqui Trabalhando com a tinta aqui em cima Né? E fazendo... As misturas pra baixo Pra cima Mais escuro Mais claro Médio E etc Agora vamos ver as Valerros Que geralmente são tintas mais grossas Ó... A tinta mais grossa Como a Valerro Segura melhor No papel Tá? Vou pegar aqui o vermelho Ó... Fazendo diluições Diferentes Vou pegar um pouco de água aqui, ó... Se eu adicionar água Ó... E eu não preciso de grandes quantidades De tinta pra trabalhar aqui Tá? Ela rende bem Agora aqui, ó... Vamos ver qual é o comportamento No papel De folhinha importada Ó... Mesma coisa Que foi lá Então eu consigo Ó... Espalhar ela Da mesma maneira Vou voltar a pegar essa água aqui Que já era com cinza Ó... Pegar a tinta mais diluída Legal que dá pra trabalhar vários degradês, ó... Portanto, nos dois dá pra passar Bastante O pincel O legal desse papel aqui, pessoal É que ele permite Umas misturas bem bacanas de tinta Né? E ele vai puxando A água De modo Quase que por osmose Como em cima vai estar mais concentrado Por causa da tinta Ele vai puxando A água aos poucos E aí ele vai Ajudando a manter bem A umidade Tá? Então, ó... Dá pra fazer aqui umas misturas Bem legais Aí aqui, ó... Ah, azuca Mas ali Aqui Ele parece estar meio coagulado O que que acontece? Por isso que eu tô falando da água pra vocês Ele vai puxando a água Mas depois é só Misturar, ó... A tinta volta Aqui Logicamente que tudo isso Vai depender da umidade Do tempo Da umidade Da white palette E etc Tá? Mas, ó... É um papel bem legal De mexer Tá? Adicionar água aqui, ó... Fica a pontinha do pincel Eu mesmo gosto bastante De usar esses papéis Eu, se eu soubesse desse papel da WIDA Antes Não teria comprado Esse papel aqui da AK Teria usado só ele Porque Os dias que eu tenho usado Aqui É basicamente a mesma coisa Os dois são iguaizinhos Tá? Os dois iguaizinhos Ó... Aí aqui Aquele esquema que eu falei, ó... A tinta Quanto mais diluída Ela vai ficando coagulada Vamos dizer assim Coagulada Ela vai concentrando Em alguns locais Deixa eu colocar mais perto Ó... Tá dando de ver Aí o que que acontece, ó... Mexe aqui Ambos os papéis fazem isso E você consegue trabalhar Aí diferentes É... Vamos dizer assim Concentrações de tinta A mesma coisa Ó... Aqui embaixo, ó... A água Os dois é igual, ó... Tá? Os dois aqui, ó... Tratam a água Igualzinho Eu gosto bastante desse papel É um papel que você vai... Logicamente que você vai ter que aprender A trabalhar E lidar com ele Tanto da AK Quanto esse da UIDA O da UIDA É uma opção muito mais barata Pra gente pegar e usar Né? Mas é uma opção muito legal Porque ele é igual A papel que a gente compra importado Pra wet pallet E olha só O mais bacana disso Eu não lembro Eu não lembro Eu tive que buscar um negócio ali Eu não lembro nem O que eu tava falando Aqui Uma coisa bem legal Esse papelzinho Pessoal É o seguinte Esse papelzinho É Reaproveitável Ó... O legal Pelo menos Foi pra ver, ó... A tinta ficou Alguns minutinhos Aqui parado Ó... Aberto E aqui tá seco Pra caramba Tá? E ainda tá Bem legal De mexer Lógico que eu já perdi Toda A diluição Né? Por conta Que ficou Aí parado Certo? Mas uma coisa bem legal Desses papéis É isso aqui, ó... Ó... Eu tô esfregando Outro papel em cima E ele não rasga Ó... Então ele é um papel Bem Resistente Tá? Ó... Se você, por exemplo Não deixar Secar Você consegue Pegar Essa folha E reutilizar Ela Bom... Agora eu vou zoar aqui Vou pingar bastante água em cima Porque eu vou fazer um glaze Cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Ah... Tá aqui Ó... Aqui lógico que a tinta Tá bem avacalhada Tá bem molhada Tá? Mas ó... Aí é aquela questão Que a gente tem que tomar Cuidado Né? Na hora de montar A wet pallet Por causa de Mexer Tá? Por causa da umidade Né? Não mexer Ó... Então pessoal Tá aí um reviewzinho rápido Né? Nem foi tão rápido assim Foi mais demoradinho Do que eu achei que ia ser Mas tá aí um review Do papel da WIDA Que tem um comportamento Praticamente igual Ao papel importado Então é uma solução Pra quem tá querendo montar Uma wet pallet Tá com problema lá Que o papel Manteiga fica rasgando E coisa assim Um rolinho desse É barato Tá? Eu vou... Eu comprei no mercado livre Você acha Carrefour Vários locais Você acha Até no site da própria WIDA Você consegue comprar O meu eu comprei Um kit lá Com três rolos Acho que saiu Vinte reais Uma coisa assim Tá? É um papel bem legal Ele é bem resistente Ó... Tá? Pra você usar Pra pintar Dá pra trabalhar bem legal Diluição É... A... Degrader da tinta E etc A única coisa que você tem que cuidar É a questão Da umidade na wet pallet E a quantidade de água Diluição da tinta Que você tá fazendo Se não ocorre aquele problema Que eu mostrei pra você Que ele vai formar Pocinhas Se ele tiver muito molhado Mas depois você vem Com o pincel Mistura ali Dá pra ir trabalhando legal E você vai ter que se acertar Um pouquinho Na quantidade de tinta E etc Pra ir pintando Tá? Vai... Como tudo novo Novas adaptações Mas eu tenho usado Cara, esse papel aqui Há uns seis meses já O papel importado, né? Esse da WIDA Tem aí uma semaninha Mais ou menos Menos até Que eu tô usando E tô achando Praticamente igual Tanto que eu tô usando Só nessa... Eu tava usando Nessa wet pallet Aqui, vocês viram Eu tirar o papel lá Com os testes Que eu tava fazendo Tá? Mas é bem legal Espero que vocês tenham Curtido mais essa dica Valeu filhotos De uma goblin gorda Bons jogos Boa semana Boa pintura pra vocês E até mais!